Para obter maiores informações sobre este evento, eu vou conversar agora com a coordenadora, a professora Vera Prade, que vai nos dizer inicialmente, professora, até quando irão as inscrições? Boa tarde. Boa tarde. As inscrições, então, do Entreveiro vão até o dia 31 deste mês. Devendo, então, os concorrentes, estudantes, porque este é um evento direcionado a estudantes comprovadamente matriculados e frequentando uma escola regular. Serão três categorias ofertadas, mirim juvenil adulta, mirim dos 9 aos 13 anos, juvenil dos 14 aos 17 e adulto a contar dos 18. Para se inscrever é necessário mandar a ficha de inscrição juntamente com quatro letras da música escolhida a gosto do concorrente, desde que seja da linha nativista. Pode ser inédita ou não? Pode ser inédita, não necessariamente. É a gosto do concorrente. Então, ele pega a ficha de inscrição, quatro letras da música, anexa junto os documentos que comprovem a matrícula e a frequência na escola e um CDzinho gravado pelo concorrente, lógico, com a composição escolhida. Pode ser um CD gravado caseiro, para que no dia 7 de agosto a comissão julgadora se reúna e faça a triagem. Dentre os inscritos serão selecionados 12, quatro de cada categoria e esses então subirão ao palco lá no dia 15 de setembro, quando acontece o segundo entrevê da Canção Estudantil, nas dependências do CTG Tropeiros da Lealdade, nosso parceiro neste evento, juntamente, lógico, com a ATC. E, então, lá no final da noite serão destacados três concorrentes, um de cada categoria e qual é a premiação para esses destaques. Além de troféus, eles estarão fazendo parte da abertura da Vigília do Canto Gaúcho, que vai acontecer no dia 7 de maio de 2016 e também como faixa bônus no CD da Vigília. Realmente, assim, é uma oportunidade muito bacana para que os estudantes, os nossos artistas de Caxias do Sul, mostrem a sua arte musical. Salientando, Vera, que somente músicas nativistas, é isso? É, somente. É um festival de interpretação de música nativista, integrado às comemorações da Semana Farroupilha. Dia 15 é numa terça-feira, portanto, lá nos Tropeiros, a partir das 20 horas, o segundo entreveiro da Canção Estudantil. Salientando, mais uma vez, inscrições até o dia 31 deste mês, é isso? Até o dia 31. Qualquer informação, através do fone 3724-6012. Vera, obrigado pelas informações mais uma vez. E contamos, então, com a participação dos gaúchos e gaúchos aqui de Cachoeira do Sul, principalmente a classe de estudantes, que aproveitem e se inscrevam e participem do segundo entreveiro da Canção Estudantil, que vai acontecer dia 15 de setembro, lá nas dependências do CTG Tropeiros da Lealdade. Já que tu mencionaste Cachoeira do Sul, nosso sinal, o DNT Sul, pega em toda a região, em todo o Brasil até. Pessoas ou estudantes de outras cidades poderão participar ou é um evento tipicamente cachoeirense? É como reza o regulamento, né? É um evento destinado a estudantes nascidos ou residentes em Cachoeira do Sul. Pode residir em Cachoeira do Sul e estudar em outro estabelecimento fora de Cachoeira. Ou vice-versa, né? Tem que ser cachoeirense ou mesmo residente. As dicas e as informações estão aí, então. O entreveiro é para você estudante, é para você que gosta de música. Darcy, é com você.